Música Pela fé Contemplei no Calvário Meu Jesus pregado na cruz Esvair-se em dor Seu olhar Esprimindo um amor tão profundo Pela humanidade que o desprezou E também A coroa de espinhos ferindo E o povo sorrindo Sem ter compaixão Vi os gravos nas mãos e nos pés Vi suportando Afrontas cruéis Não gemeu, não abriu sua boca Sofreu por me amar Eu vi a hora em que o crucificaram Vi os carrascos que ali blasfemaram Vi quando o sangue jorrou sobre a rua central de Jerusalém Vi as mulheres chorando por ele Vi as mulheres chorando por ele Vi perdoando os que batiam nele E quando enfim entregou o seu espírito ao Pai expirou Eu chorei, chorei, chorei Eu chorei, chorei Que o amor de Jesus Após me perdoar Ele foi o Senhor Quem lhe bateu Quem feriu e cuspiu em seu rosto Fez atrocidades Fez sangue e jorra Foi então, Jesus, ele olhou para mim com amor E disse o meu valor, que eu pensava não ter Com seu sangue ele me resgatou Foi a mais linda cena de amor Sua história mudou, minha história, porque me salvou Eu vi a hora em que o crucificaram Vi os carrascos que ali blasfemaram Vi quando o sangue chovou sobre a rua central de Jerusalém Vi as mulheres chorando por ele Me perdoando aos que batiam nele E quando enfim entregou seu espírito Ao pai expirou Eu vi a hora em que o crucificaram Vi os carrascos que ali blasfemaram Vi quando o sangue chovou Sobre a rua central de Jerusalém Vi as mulheres chorando por ele Vi perdoando aos que batiam nele Vi quando enfim entregou seu espírito Ao pai expirou Ao pai expirou E quando enfim entregou seu espírito Ao pai expirou Ao pai expirou Mas ao terceiro dia ele ressuscitou O pai expirou Amém O pai expirou Obrigado.